Fala galera, beleza? Então, estou aqui hoje com o professor Raiva, é o professor da GFC lá de Churmoso, aqui em Minas Gerais, e ele vai passar uma posição bem bacana aqui, na guarda fechada ali, ele vai fazer a guarda laçada, e vai deixar uma isca para mim, deixando espaço para ele passar por 100 kg, em tese, nesse momento ele vai raspar, e vai aplicar a finalização, beleza? Vamos lá professor? Então galera, estamos aqui na guarda fechada, abri para laçar o braço dele, passei, o detalhe da laçada aqui, vou deixar a mão sempre colada na coxa, para ele não tirar a mão daqui, se tirar, você vai ter a posição, beleza? Coloco essa perna aqui, no quadro dele, dando espaço para ele vir para cima, mas é só uma isca, quando ele estiver vindo, a gente trava a perna dele aqui, e estica o bíceps dele, tirando ele para lá, aqui se eu subir automaticamente, vai ter uma chave de bíceps nele aqui, se não, com a mão de barco, ou, ele não é marrom e preto, cruza, traz tua armilão, isso aí, repetir a posição aqui para o senhor, aqui para o senhor, aqui para o senhor, aceito, olha aí o que vem, fica bem leve, vai dar uma armilão aqui, todo mundo pode falar, é isso aí pessoal, deixa o comentário aí, deixa o like, inscreve no canal aí, e sempre vai ter que passar mal para vocês, e se queça, e aí, quando você sinta, e aí, O que é isso?